Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou o Marcelo E estamos de volta com Curbo and the Forgotten Land no canal No episódio passado a gente parou no boss Danger under the big top Oi, perigo no grande ativo Ih gente, infelizmente não tem mais como fugir Tem 300 desafios pra gente fazer nesse mundo E a Elfling, entre a gravação e outra Quando eu não tava gravando mais a tela, quando a gente ia acabar da gameplay Apareceu um recadinho da Elfling assim no cantinho da tela falando Olha, esse boss parece ser Danger É melhor a gente se preparar antes, né? Ou seja, significa que ela quer que a gente upa as habilidades Pra isso, a gente não tem estrela o suficiente Pra eles vamos fazer os desafios, né? Infelizmente Mas aqui a gente tem, só falta uma estrela pra... A gente tem mais de... negócio? Não, é só um Mais de um É só o Tornado Mas a gente vai fazer o desafio, não importa Se vocês estão curtindo, não esqueçam de deixar o like É muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo Vou começar com esse, tá? Beleza Aí eu faço um, você faz um? Aí... Mas a gente tem que fazer todos? Sim! Sim! Todos! Ah, que chatice, gente Ó, o diabo tem espinhos, né? Que chatice esse negócio Nossa, eu acho esse desafio completamente desinteressante, gente Sério Ah, eu gosto Gosta nada, cara? Mentira Mentirosa Mentirosa Eu gosto de assistir as pessoas fazendo Não gosto de padrão Mentira Ui Ai O Gordoba Ai Pelo amor de Deus, gordo Bar Barra do gordo Barra gordo Não sei É o Gordoba Ai Tranquilinho Tá tranquilinho Vai se ferrar Sem paciência Sem paciência Sem paciência Que é uma bebida louca Sem... Sem... Ai, gente Até esse tempo, tipo assim Nem pra você ganhar o dobro de estrela Você ganha tipo 50 moedas É, moedas O que você vai fazer com 50 moedas? Abrir 5 prêmios Mas a moeda não tem estrela no meio Ahn? Indiretamente ela é uma estrela Ela tem uma estrela no meio Ela não é a estrela que eu esperava, né? Não é a estrela que eu queria Pode escolher o desafio que você quer fazer, amor Se eu fosse, eu escolhi o de 3 Já que é tranquilinho Não posso 3 estrelas Não posso, hein? 3 estrelas? Pode Não posso Por que não? Vou escolher esse aqui, ó Pode fazer ele se você quiser Uma estrela Esse poderzinho Você fraga aquilo que a gente tinha feito na outra fase Tipo, quando você manda Se você segura Ele fica Isso E aí no lugar onde você tá Se você soltar Ele volta pro lugar onde você tá Aham Aí isso é bem Porque provavelmente o desafio vai pedir pra você fazer isso Entendeu? Ah, vai ter que, né? Tipo assim Sacou? Tipo, você manda aí e vem pra cá Vem pra cá Eu vi isso num vídeo Eu recebi spoiler desse desafio numa gameplay No trailer Mentira, não foi trailer não Foi vídeo de review mesmo Não falei nada Nossa, olha que chatice Olha que chatice, gente Para! Ai, que coisa insuportável Nossa Ai, que fácil Ai, que chatice Cara Ai, gente, eu sou uma pessoa que não gosta de desafios Sua amarga Não gosta de padrão Amarga Ai, vou levar dano Aí, ó Você solta Ai Boa Calma Mas eu levei tanto com a Marreno Morrendo da Vilma Estrela Não, tá tranquilinho Aí, ó Pronto, acabou Nossa, que bosta Para! Que chatice esse desafio, gente Nossa, essa gameplay vai ser eu falando mal do desafio de um bosta Arrasou, amor Bate aí Muito bom Qual que é o de três estrelas? Vamos ver se é três estrelas mesmo Não, para Não tem um que é três estrelas? Tem, é do Tornado da Fleur Delacore Não é não É de dar vendinha, eu acho É? Ou eu tô ficando louco, não sei, eu não lembro Não, faz o que tá aqui, ó Tá aqui pertinho já Esse eu fiz Ah, não, de baixo É o da bomba Aqui, ó Pipe Mount Pipe Mount Ah, porque eu uso o... Quero ver se é três estrelas mesmo Me dá um desafio Porque no jogo do Sackboy Os desafios do Cavaleiro Tricotado É difícil pra cacete Nossa, e ele dá pra fazer multiplayer, inclusive Esse aqui bem multiplayer dá pra fazer É só singão Vamo lá, Carbo Vamo lá Que que eu tenho que fazer? Me dá um desafio Esse é o desafio? Ficar parado? E pular É Roll and Jump, uai Nossa Uai, queria o que? Que bosta Nossa, só isso? Três estrelas pra quê? Pra rolar e pular? Que que é isso aqui? É um filme? Nossa, Carbo Melhore Oh, 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 oh Roll and Jump Virou Super Monkey Ball isso aqui? Uh, oh, oh Oh, oh Dificuldade, oh Oh Nossa Difícil Ah tá, tudo bem Teve uns pulinhos ali que você tinha que E conseguiu Ai gente, pelo amor de Deus É porque eu não faço nada É só você rolar e pular É! Não tem como você não conseguir isso Você não controla a velocidade É verdade Você só rola Você só rola e pula Rola e pula Então tá, né? E aí amor? Faz um de duas estrelinhas agora Eu confio De uma de novo Confio no seu potencial Eu acho que esse aqui não tá bloqueado E é de uma estrelinha Não, mas ele tá aqui ó De duas Ah, é de Hummer É, amor fácil Um bum bum Tranquilinho Sabia que existe um jogo do Donkey Kong Que chama Donkey Konga Que é um jogo de Konga? Ah, eu já ouvi falar Que você usa os tamborzinho? Ai Ah, é de boss Você tem que bater nos... Dos cacacos Ai Meu amigo da escola é um cacaco Cacu, cacu Sem pisar na lama Uhum Quer dizer, ai Não, acho que você pode pisar, não sei Acho que tá tranquilinho Vou matar Ai gente, que besteira Nossa, se o Araldi tiver esse aí É dois palitos Eu acho que esse é um dos primeiros jogos do Kirby Que dá pra matar aquele bicho, viu gente? Que vira um demônio Pronto Que pronto, acabou não Acabou Claro que não Deve ter várias fases Aham, vamos ver as áreas fases que vai ter Aê Ah, tá, é verdade Ok, eu acho que tinha essa estrela Eu achei... Tudo pode ser O cara lá de cima vai lidar Meu gato da coragem que eu quiser Ah, os coelhinhos O corpo vai macetar os coelhinhos Pode macetar? Sim Os coelhinhos feios Ui coelhão Ui coelhão Nossa, ele tá nervoso Maceta, maceta Macetei Ai Macetou Raba violenta Para Para de debochar Quero ver que já é estrela Quase Não, agora é um boss Agora é um boss Nossa, gente, se o Wattledit tivesse aí seria torpalito Nossa Eu ia gostar um pouco mais desses desafios se desse pra fazer em co-op Porque aí daria pra fazer umas plays muito legais em co-op, sabe? Porque aí ia ser roubado, ia ser divertido Ai Ia ser divertido, ia ser roubado Porque o objetivo desses desafios não é você burlar o sistema e tentar fazer mais rápido? É Co-op daria pra fazer muito rápido Daria Tem que usar amiibo Bloqueia Tô bloqueado Vai, vai, vai amor Vai, maceta, maceta Eu tô macetando Maceta o conga Bloqueia Tô bloqueado Isso, só que você perde dano se você... Na verdade é mais fácil usar o dodge do que... Vai, 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 maceta, 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 maceta Vai, fia Boa, caraca Mais uma você morre, viu? É, pois é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Me dá uma ame Vai, vai, estrela Vai, vai, vai Rápido Rápido Calma Rápido 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 Marcelo Ai, esse Ai, que difícil Ai, eu queria ter jogado esse Nossa, target time foi... Esse foi muito difícil Eu queria ter jogado esse Minimamente interessante Nossa Debochada Eu odeio esses desafios Que saco Nossa, que saco, gente É só pra fazer o jogo durar mais esses desafios É verdade Sabe, eu não acho interessante Tipo, ai Mas é só porque eu... Eu tenho preguiça, gente Eu tenho preguiça de um jogo que fala Ai, vamos testar suas habilidades Não, não quero testar minhas habilidades Ah, eu... Ah, eu quero... Eu não cheguei a jogar esse O... Boquinha de Veludo Não Boquinha de Veludo Balinha Fini Balinha Fini Balinha Fini Balinha Fini Balinha Fini para os family... Family Kremlin É E para despo dourada Boquinha de Veludo Ah, faz assim isso ai Ah, faz assim isso ai Bonitinha Ele toca uma bufa Ele toca uma bufa Muito gostosinho, cara Ai, eu gostei de todos os... Os negócios do Malfoy do Kirby Eu achei todos muito bonitinhos Aham Uh Esse bicho é muito feio Ele me lembra aquele dos esporos do Donkey Kong Sim Lembra? Lembra Aham Gostou, minha filha Dessas agilidades Olha Curbo Agilidades Vai Curbo, lia, Curbo Ih Curbo lerda Isso Ah, não tem mais um ali que eu não vi Olha a porta Eu não vi, eu não vi Vai, vai Curbo Inferno Oh Não Eu não vi o escondidinho ali Pelo amor de Deus Sai Sai Eu cheguei no túlo e fiz assim, ó Pum Agora a gente faz com o belegão de jantar Tadinho Cinquenta segundos Ai, conseguiu Ai, você é muito bom nesses desafios Não, você é tosco É porque todos que eu faço são toscos Eu vou pegar um tosco também, pelo amor de Deus, gente Eu não quero nada difícil Acho que tem um de uma estrela logo em cima do que eu fiz Você tá falando que eu sou ruim? Aqui, ó Não, é porque você não quer um tranquilo Aqui, ali, ó Não Tá aqui embaixo, não? Esse aqui, ó Ah, pode ser também Nero Ah, é do poderzinho que eu não gosto, né? Mas eu vou com ele Ah, mas ele é muito tranquilo Não Ele é muito tranquilo Deve ser você ficar rolando nos bichos É Rolão Rolão Nero Juntando fira Rolão Vai lá, amor Rola no escurbo Isso Aí, é só você... Aí você sai pulando Você pode ir pulando, pode Ai, ai, posso Aí Aí, só sai rolando Aí Que tranquilinho Isso Pula, amor Pula Pula Isso Pula 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 Isso Vai que você tá perdendo tempo Tô indo Tô rolando Isso Vai, vai, vai Vai, amor, meu Deus Calma Pula Vai, amor Desafio de tempo Coisa linda Isso, pula, mãe Pula, maceta Eu tô pulando Maceta os bichos Maceta Tô macetando Isso Só que maceta na fase Vai, amor Calma, amor Ele precisa de um tempo Eu vou morrer, Marcellus Eu vou morrer Vai, vai Sopra as cachorras Vai Tranquilinho Muito angoio Eu odeio esse poder Você gostou desse poder? Ele é péssimo Não, quase Não, não consegui Mas ninguém se importa com esse Target Time, gente Você não perde nada, não pegando ele Esse tempo é horrível O que importa é ter saúde, não é verdade? É verdade O que importa é a gente conseguir Ai, chega, né? Chega de fazer desafios Não Acabou, né? Tem ali, ó Onde? Não estou vendo nada Não estou vendo, não consigo ver Queira ver Cadê? Aí, ó E tem um do Boss lá também Os dois do Boss Qual você quer fazer? O de espada Ou O de fogo Ah, o de fogo, claro O de fogo? É, tá de espada Então, tá, eu prefiro o de espada mesmo Então fechou Os dois são duas estrelas, hein Ah, é fácil Os dois são difíceis Uau Slash wisely Tá, vamos lá Tem que cortar os negócios É isso Inteligente Pra quê? Pra quê? Pra cortar a linha aí, ó Ah, tá Tchau Não é difícil Ai, porcaria Ele falou não vai, não Tchau O que? Uau Eu não sou obrigado? Sou obrigado? Tem empatia? Não é Sou obrigado a macetar os furry Ah, os gordos, ó Não, gente Desespero É porque eu achei que eu ia cair em cima dos espinhos Ahn Ahn Mas e aí Ah, tá Eu sugo, né, ali em cima Não é isso? Ahn Assim, ó Pelo amor de Deus, eu vou reiniciar Não, corta ali, corta ali Era pra cortar? Era Era? Ahn Ihhhh Vocês entenderam que eu não tenho muita paciência, gente? Que se eu vejo que o negócio tá dando minimamente errado eu já não quero mais Ahn Eu já não quero mais Furry Sai Eu não entendi mesmo Era pra cortar a corda? Podia Não era não, amor Não, mas é que daquele lado tem que cortar o outro, né? Você sabe? Essa coisa Eu faço aqui, ó É Ah, tá Tranquilinho Aí eu pego esse Era isso É porque eu tinha feito cagada mesmo Ah, mas aí embaixo tinha pra compensar a cagada Aqui É agora... Ai, gordo! Eu não te vi Tava olhando pro outro lado Aqui O que mais? Ai, 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 ai Sai, 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 sai Tem várias cordas aí, hein? Impostoras E aí? Tem que cortar a verdadeira Qual que é verdadeira? Ixi Qual que é verdadeira, gordo? Ixi Nenhuma é verdadeira? Tem que cortar Ah, pula lá Todas são falsas Easy, busy, peasy E aí? Pronto Ah, que bom Uau, pra que teleportar se você tava no corredor já? É... Não entendi também Tranquilinho Pronto, amor Cabe a você terminar esse inferno Não, falta mais um ainda A gente tem que upar o tornado Pra flertar a cor vim Não, 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 não Não, não, não Que? Não Ah, dez estrelas Oh, mas tipo Se você real tiver paciência pra ficar jogando tudo Você não tem dificuldade nenhuma pra poupar os poder Porque... De moeda a gente tem uns montes Quem você fez? Eu voltei Sem querer De moeda a gente tem uns montes Aham E estrela também Tipo assim, não tem dificuldade nenhuma se eu posso poder Nenhuma É só você conseguir encontrar os pergaminhos na fase, né? Isso, eu também não achei tão difícil Não Tipo... Burn of the belt Ah tá, você tem que queimar os blocos, né? Olha, filha Gostei Ui Doido O Curb é bom quando ele fica com esse negócio de fogo Porque ele dá esse dash É Dash poderosão Eu acho que ele fica um pouco... Eu acho que ele fica invencível quando ele tá com esse... Com esse dash? Quando ele faz o dash, eu acho que ele fica invencível Quando ele tá pegando fogo Se tiver tipo uns gordos na frente dele Ele não... Não é atingido Será? Eu acho, eu acho Vai É né, eu não vou pagar pra ver Paga Paga Não vou não Vai amor, usa o dash Calma Calma Você tá gastando tempo fazendo isso Calma bonequinha É só vou usar o dash neném Isso, precisa perder tempo Isso Ai, ai Só que eu uso o dash sem cair na fase Calma, calma Pula, pula Ai Vai amor, corre Não, não me impressiona Não, não me impressiona Não, não me impressiona Vai, isso Calma, pronto Isso Não me impressiona Desce Calma, então tá o ar primeiro Nervosa Você perde muito tempo só flutuando Desce Calma 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 É só usar o dash Vai Não vai, isso Desesperada Razzup Desesperada Ai, porque você não vai conseguir Eu não consegui Entendeu? Bonitinho Mas como dizem, é importante ter saúde, né? Sim. É importante conseguir assistir, na verdade. Vamos voltar pra ilha dos Wattles. Isso, o pau tornado. Ai, eu tô muito curioso. Ah, a bomba que foi descoberta. Ahn... Que agora você já pode deixar equipado essa habilidade, né? Mas meio que não faz sentido, porque você pode usar ela uma vez. Uma vez, não faz necessidade. Só se for em boss. Dá uma explosão no boss, mas aí depois acabou, né? Não vai matar ele. Mas aí eu tenho meu parceiro Wattles. Aí eu tenho meu parceiro Wattles. Será que o Crash, depois que você... Opa, ele pode usar mais vezes? Acredito que não, mas deve ficar mais potente. Quer ver? Achei a coroa tão bonita, né? Parece uma coroa de padre. Não parece uma coroa de papa exclusiva. Ai, eu vou pular porque sem tempo. Ai, bonitinho. Caraca, que doido. Ah, e para o tempo? Sim. Não sei. Talvez. Usa. Ai, que legal. E para o tempo mesmo. Muito doido. Ah, a gente pode usar isso no boss agora, né? É. E aí usa uma vez só e acaba? É. Ah, tá. Aí não, né? Sacanagem. Não gostei. A gente pode testar no boss agora. Eu preferi a explosão. Ah, tá. A explosão era melhor. É, não sei. Porque dá dano. Porque dá dano. Que dano dá dano. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. É com a peruca. Ai. A peruca de piu. Muito fofo. Roda, cubo. Aí ela vira aquela pinta. Lembra? Pinta. A sefona. Doido. Ai, que bonito. Doido. Ai, o melhor poder. Ou então, qual que a gente usou no boss? Esse? Ela vai rodar também, eu acho. Não, não roda não. A gatinha? Ela só arranha. Agora quem já recebeu spoiler do boss não sou eu, gente. É o Marcelo. Eu não faço a menor ideia. O que essa gata faz? Ela só arranha. A gata eu espero... Não. É o último. Deixa eu deixar o último. O último. Vou. O último. Sim. Esse aqui? Não. Gatinha Miu Miu. Vamos lá. Sem tomar dano, hein? Talvez com o negócio do tempo role, né? Não. Acho que não. Mas é tão lindo. Parece um bolo. Parece um bolo mesmo. Ai, que bom. Bonitinho. A gente precisa ir pra vida ou não, né? Não. Mas é a pinta lá. Ai, o chupelo! Olha! Não quero nenhum desses. O de piu piu é bom, né? Piu 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 piu. Mas eu vou tentar com um bolo. É. Sapil bolo. Pode ser. Sapata bolo. Misteriosa. Nossa, ele fica um tempão rodando. É uma gata mágica. Porque a gente tá num circo, né? Olha a mistério. Ui, a gata misteriosa. Ai, que bonita. É a Cloroline. Chique. Eu amei. Ai, ela vai arranhar um Kirby. Arranha. Nossa, é bela. Para de rodar esse jeito. Cloroline é o Kirby Peele, né? Ai. Ai. Ela fica pulando. Ah, não. Essa gatinha tá cá. Ai, fia da mãe. Vem receber dano, hein? Meu Deus, a gente já tomou muito dano, velho. Merda, velho. Vem, gatinha. Vem. Vem, essa câmera que tu ganhou pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. É por conta da minha habilidade, eu acredito. Não, acho que eu corto a tela aqui. A gente defende, defende. Nossa, ali. Ah, vi a porta dela. É por conta da minha câmera, amor. Ah, tá. Olha lá. Nossa, eu tô quase morrendo, viu? Isabelle corre aqui. Cadê os amigos? Uuuu. A gente defendeu muito louco, hein? Me adorei. Vai, 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 vai. Nossa. Para de pular. Não tô sabendo usar. Ô, sacanagem, jogo. Eu defendi. Eu também defendi. O seu... Arrancou. Muito? Sim. Não tô de boa. Cadê ela, meu Deus? Vou defender, né? Porque eu tenho toda a minha vida. Ah, ela espertinha. Vai morrer. Depois eu quero comentar uma coisa contigo. Comente. É, mas vamos terminar de... Ai. Tá morrendo, morreu. Morreu, morreu, morreu. Vai, filha da mãe! Pronto. Você reparou... Nossa, nossa vida! Você reparou que quando ela dá o dash pro chão, ela fica igual aquele meme que você mandou do gatinho preso com os dentes na porta, que ela fica presa? Eu vou botar o meme aqui na tela pra vocês verem, gente. Eu amo. Nossa, mas essa aqui, a gente ficou cagada, hein? Nossa, fala não. Defeat without hovering. Que que é hovering? Aaaaah, a gente não pulou. Ah, legal. É porque agora que eu tô pensando, dá pra defender tranquilamente os poderes dela se você ficasse voando? Porque os poderes dela é ataque de terra. Ah, é verdade. Ah, que bom, né? Pencil drill? Ah, tá. É o... Da pinteira lá, da pintora. É o... Que pinta comida. Não, acho que nem tem esse nesse jogo. Não sei. É. O do... da topeira? Ah, entendi. A habilidade do pardo é um... Lápis. Eu não sei porquê. Ah, ó. Sem tomar dano. Hit high up crawling... Ah, tá. Tinha que usar o pio, 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 pio. E o outro é passar sem morrer, claro. É, óbvio. Não tem nem mistério, gente, essa interrogação. E aí, que 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 você achou? Gostei. Eu achei esse poder um lixo. Não, ele é lindo. Nossa, não. Ele é só bonito mesmo, viu? Agora tu vai usar ele aqui, ó. Eca! Vai lá. Desafio? Aham. Eca! E se eu só quiser... Não! Não fui eu, não fiz nada. Acho que todo final de boss eles voltam pra Cidade dos Barozis. Entendi. Pra mostrar as novidades. Olha que bonito! Olha o Coliseu lá. É. O Coliseu não me interessa muito não, porque o Coliseu é luta de boss. Como você sabe? Porque eu tomei spoiler. Ah, a gente liberou o volume 2! Ah, legal. A Cidade dos Warldis tá ainda maior. Olha lá, o volume 2 dos bichos. Ai, que poderzinho! Com certeza esse é mais caro. Com certeza. E o Coliseu? Olha que bonitinho o Warldis de óculos. De óculos. Olha lá. É aberto pra batalha. Você pode relutar com os boss. Ah, entendi. Para ganhar prêmios gloriosos. Opa! O... Meta Knight. Doido. É... Isso não é... Ah, ele tá dentro do Coliseu. Não é surpresa nenhuma pra mim. Eu já sabia que ele tava no Coliseu. O que a gente falou? Trailer. Tá no trailer. Tá no trailer, velho. Tem as cores da Peach e da Daisy? Ah, verdade. Ah, verdade. Exatamente. Nossa, tadinho. Que isso? Dá pra bater na galera. Olha lá. Entendeu? Eles morrem. Eles ficam confusos. Aqui, ó. Vamos pegar uns prêmios. 20. É 20. Ah. Ah, vai vir a pata. Ó. Fresh. Fofo. Mais um. Ah, é? Esse é o sistema de gacha que não é nocivo, gente. Atrapalhinho. Ah, que bonitinho. Squishy. Bonitinho. Mais um. Eu quero a pata. Não, eu quero a pata. Toy Hammer. Só mais um. A última. É viciante, né? É gostosinho. A pata. Quando o Curb, ele roda... É quase. Quando o Curb roda, você se sente no controle. É, vai ficar vibrando. A última. Juro que é a última, gente. Juro. Se não vier a pata agora, não veio. Não veio. Não é pra vir. A pata. Ah, quase. É bonitinho. Chega. Não, chega mesmo. Porque senão esse vídeo não acaba. Chega, Curb. Chega. Chega. O que eu quero ver? É... Ah, tá. Vamos voltar aqui, ó. Porque pela primeira vez na série, a gente tem que mostrar pra galera a cutscene, né? Ah, é. Liberando o mundo, né? Que vai aparecer a cutscene dos mundos, é. É verdade. A gente não consegue mostrar. É motosco, gente. Não é lindo. É lindo. Gravado na série. Oh. Uau. Que tanto de nuvem. Mistério. Nem dá pra ver qual que é o mundo, hein? Não dá. Tá cerca. Olha. É grande, né? É bonitinho. É bonitinho. Winter Horns. É o chifrudo de inverno. Que bonitinho. Horne. É quando você é traído no inverno. Winter Horns. Aí você vira o chifrudo de inverno. Adorei, trocadilha. Parece um mundo difícil. Parece, olha. Parece um mundo complicado. Agora pra encerrar o gameplay, né, gente? Acabar com isso. É pra mim? Ai, então tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Sem desespero. Ui, ui, ui. Shrilo, shrilo. Não vou falar nada. Vou ficar assim, ó. Aproveite a pata, meu amor. Bonitinho, tranquilinho. Depois eu quero que você faça uma review pra gente. Nos contando o que você achou da pata. Não vou falar nada. Tô aqui, ó. Cobrindo minha boca. Então fica caladinha. Olha. Olha, você liberou mais windows. Ah, tá. É porque... Entendi. Esse poder da pata eu acho que ele não é muito bom pra boss. Ele é bom mais pra horda de inimigo. É. Porque aí você faz um tornado com os bichos. Isso. Aí vai... Igual o tipinho. Aí é pra ele. Eu acho que eu não sei usar o poder, na verdade. Mas é porque eu fui todo otário com a gata. Nossa, eu senti como tomei dano. Não dei dano nenhum nela, véi. Tadinho. Ai! Não vou falar nada. Tô caladinho. Acabou, né? Ai, meu Deus. É desesperado. Eu vou morrer muito. Parabéns. Você liberou mais windmills. Mais moinhos. Eu vou morrer. Agora com belíssimas focas. Ai, meu Deus. Que campainha foi essa? É o tempo tá acabando. É a campainha do des... Ai, tem tempo ainda, hein? Tem, uai. Claro. Tá, essa pra mim foi a primeira fase que eu... Que eu tanco, que é três estrelas. Ai, meu Deus. Foi, acabou. Acabou, acabou. Você ganha, amor. Provavelmente quando você entra aí vai ter estrelinha. Ui. Nossa, onze segundos. Ah, você arrasou. Ai, eu se crocadar. Só posso ir comendo. Ai. Vai, moço. Vai, amor. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Defende, defende. Vai, vai, vai. Nossa, se você... Nossa, mano. Se tu não tivesse conseguido. Nossa, eu ia entrar em colapso no meio do gameplay. Eu ia começar a ter um derrame aqui no meio. Arrasou. Você foi perto do target time. Tirando 28 segundos. Arrasou, neném. Você concluiu um desafio. Nossa, esse eu achei difícil pra cacete. É porque o poder não ajuda nem, né? Esse foi... Ele é horrível de controlar. Nossa, eu achei horrível de controlar. Mas tá bom. Arrasou, neném. Esse foi o primeiro que eu tanco que é 3 estrelas. Galera, se vocês estão curtindo Curbo e esse trem aqui, não esqueça de deixar o like. É muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E eu vejo vocês no próximo episódio. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.